A história da garotinha que decidiu vender brigadeiro nas ruas de Três Pontas do Sul de Minas É a Ana Clara Só que, olha que legal Isso que ela tá fazendo, vender os bombons, os brigadeiros É pra arrecadar dinheiro pra comprar presente de Natal pra 200 crianças carentes de uma creche da cidade A mãe da menina é quem compra os ingredientes e também faz os doces para a filha vender A ideia chamou a atenção dos moradores que fazem questão de ajudar e apoiar a iniciativa Vamos ver a reportagem do Matheus Monteiro Balança aí Ana Clara tem 8 anos Está indo para a terceira série do Ensino Fundamental Assim como toda criança dessa idade, ela tem lá seus sonhos Mas também tem algo muito especial A vontade de ajudar as pessoas Sempre pegou roupa dela no guarda-roupa, faz sacola pra doar, calçado Tudo que ela, às vezes roupa que ela nem usou, nova, ela doa tudo pros outros E foi por esse desejo de contribuir com a felicidade do próximo que há dois meses ela teve uma iniciativa Vender brigadeiros nas ruas para comprar presentes de Natal para crianças carentes Eu estudo lá no Colégio Prósperi e lá uma menininha do quarto ano, ela vende brigadeiro Mas é mais para comprar as coisinhas dela Aí eu ia pedir para minha mãe, a minha mãe achava que eu ia pedir para ela comprar Para fazer, né? Mas eu tive a ideia de vender brigadeiro porque eu tinha certeza que não ia dar porque eram muitas pessoas Eu fiquei surpresa porque eu não imaginava que ela quisesse vender brigadeiro Mas ao mesmo tempo muito feliz pela atitude dela, uma criança de 7 anos, ter já essa mentalidade de ajudar pessoas carentes Eu não sabia se eu chorava, se eu ria A ideia surgiu depois que uma tia que trabalhava nesta creche no bairro São Judas Tadeu, em Três Pontas Comentou sobre uma campanha que faria para presentear os alunos A Neia, ela... nós conversamos, eu falei que a Ana Clara estava juntando, ela ficou muito feliz Porque ela sempre gostou muito da Ana Clara Ela ficou muito feliz e pediu para a Ana Clara doar na creche que ela trabalhava Porque era a creche mais pobre da cidade, mais carente E conversei com a Ana Clara, ela topou e nós estamos fazendo os brigadeiros, estamos vendendo A partir daí, Ana Clara e a mãe começaram a fazer os brigadeiros Mas pouco tempo depois, veio a notícia triste A tia Neia, que tanto incentivou a sobrinha, não resistiu aos problemas ocasionados por uma embolia pulmonar E morreu A ação de solidariedade aos alunos carentes passou a ser também uma homenagem à educadora A minha tia, ela está vendo aqui, na verdade, eu acho que ela está aqui do nosso lado Que quando Deus está do nosso lado, está Deus do nosso lado, do outro, em cima e embaixo, em todo lugar E ela está junto com ele, então está tudo bem lá em cima A mãe de Ana Clara, então, fez o contato com a creche e falou sobre a intenção da filha A gente está achando bem interessante a atitude dela, de vir ajudar, porque o nosso centro de educação infantil É um dos centros mais carentes que tem na cidade, da população mais carente E é uma atitude muito grandiosa para uma criança, né? E não é que em pouco tempo a iniciativa começou a render os primeiros frutos? Dá uma olhada no que a Ana Clara já conseguiu comprar com a venda dos brigadeiros Bonequinha, tem boachinha, a gente vai comprar carrinho, anelzinho, a gente vai comprar um montão de coisa Para fazer mais, mais e mais E é claro que nós vamos mostrar todo o processo de produção desse brigadeiro Que está ficando tão famoso aqui em Três Pontas As responsáveis por isso estão aqui, a Edna, amiga da família, a Débora, que é a mãe Só que as duas aqui são apenas auxiliares, são as assistentes da chefe De quem manda aqui na cozinha, que é a Ana Clara, é isso, Ana? Claro, né? Eu mando elas fazem Então vamos lá, vamos acompanhar como é que é feito o brigadeiro, pode ser? Sim, com certeza Durante a produção, não tem moleza A mãe faz tudo sob os olhares atentos da chefe Vai sair? Vai queimar Se queimar, vou te dar uma coça E como não há segredo algum, a receita fica pronta rapidinho Aí é só enrolar, colocar na forminha e o brigadeiro está pronto para ser vendido Agora, um brigadeiro desse tamanho, olha que delícia Você vende só por um real? Sim, porque aqui a gente compra, mas porque aqui a gente tem que vender mais baratinho Porque senão não compra, né? E vende bastante? Sim, a gente sai meia hora, 30 minutos, né? A gente já vende a forma inteira Tudo isso, rapidinho assim? Vamos ver então? Posso acompanhar você no seu dia de vendas? Sim, com certeza Vamos lá? Vamos embora Vamos lá Vamos lá? Vamos lá Na rua, a Ana Clara não tem um pingo de timidez Afinal, é preciso vender tudo Tem crianças esperando pelo presente de Natal Olha o brigadeiro é para ajudar as pessoas carentes A garotinha não escolhe cliente Passou perto, ela já oferece E é claro que ninguém resiste a essa simpatia toda Fantástica a iniciativa dela Poderam se todas as crianças pudessem fazer isso para as crianças carentes Todo mundo comprando a mesma hora É um exemplo, né? Para todos nós, tá de parabéns Abracei, comprei tudo Gente, é impressionante Em menos de 15 minutos Mostra aqui, Ana Clara A vasilha ficou vazinha Vendeu tudo E agora? O que você vai fazer? Agora a gente vai ali comprar os presentinhos E depois vai fazer mais? Sim A entrega dos presentes está marcada para a próxima semana Até lá, tem muito brigadeiro para ser vendido E um belo exemplo a ser seguido Depois que você entregar esses presentes para essas crianças Você vai parar de fazer brigadeiro? Não Por quê? É porque não é só em um dia que as pessoas ficam precisando Porque também, no dia que a gente for A gente precisar de alguma coisa Elas vão estar lá para ajudar a gente Porque a gente ajudou ela O que a gente planta, recorre Pode deixar? Pode deixar Olha o brigadeiro é para ajudar as pessoas carentes Maravilha, está vendo? A cidade de Três Pontas Enquanto tem tanta gente que só pensa em bens materiais Que briga com os outros por causa de bens materiais Olha o coração dessa garotinha Vendendo brigadeiro por apenas um real A vizinha ajuda, a mamãe ajuda E para poder comprar presente Olha, no dia que ela for entregar Nossa equipe vai acompanhar, viu? Vai acompanhar, vai mostrar a entrega desses presentes Para essas crianças carentes na creche Estão todos de parabéns Que encontram os brigadeiros e ajudam a garotinha Viu, gente? Isso mesmo Beijo para você, lindona Você é um exemplo de pessoa Tão pequenininha E dando um exemplo aí para a sociedade Enquanto tem tanta gente ruim nesse mundo Né? Sempre também tem gente boa Que maravilha!